Fala galera, GameProPC na área trazendo mais vídeo pra vocês e hoje estamos de volta aqui com o Midnight Club 3 E manos, hoje eu vou trazer um vídeo diferenciado ou mais um, já tinha trazido um anteriormente Mostrando essa remasterização sensacional que fizeram no Midnight Club 3 Mas no vídeo de hoje a gente vai testar alguns carros que esse save que foi dado pelo João do canal Manual do Mid Eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, segue lá o canal dele, top demais Tem tudo sobre Midnight Club 3 Então aqui a gente vai testar carros neste save que é um save customizado dado a ele para mim Esse dado ficou meio estranho né, mas fazer o que? É um save literalmente com tudo liberado e 0% Mas aqui eu só vou testar carros porque nesse save aqui sensacional Já tem carros e foram adicionados com coisas diferenciadas, peças novas E literalmente são bloqueadas né Se eu não me engano esse aro e o capô não dá pra colocar nesse carro Bora outros carros que temos aqui que eu vou mostrando vídeo por vídeo Mas eu vou deixar do jeito que está tá, não vou alterar nada A gente só vai jogando com os carros e literalmente se divertindo Só vou dar uma olhada aqui pra ver se a performance está liberada tá Deve performance, tá no talo sim, então os carros já estão totalmente no talo E a única coisa que eu vou fazer também se der é trocar a cor do HUD É uma parada que eu curto muito fazer E eu nem vou botar isso no filme cara, eu vou deixar padrão mesmo E o HUD eu vou deixar branquinho, o HUD eu gosto de deixar branquinho Na verdade eu acho que eu vou botar isso no filme né cara, isso no filme eu acho interessante A cor do, a cor do nitro, vamos deixar azul Tá um window tint black E trocar a placa né, botar a placa padrão do canal aqui Ó agora sim, agora dá pra continuar O carro tá bem bonito até, essa cor combinou aí O fibra de carbono é estranho, mas como é uma parada nova eu vou deixar cara E fora os demais carros que vocês vão ver daqui pra frente É cara, esse CV aqui ele conta com 24 carros É uma loucura Só que aqui tem um porém né, a gente não tem todas as cidades liberadas A gente só tem em San Diego Então basicamente eu vou jogar em San Diego com os carros Essa é a ideia praticamente Dava até pra fazer uma série Eu tô pensando talvez em fazer uma série Vocês podem me dizer no comentário se vão curtir Porque eu já fiz 4 séries desse jogo cara, do canal Tava pensando se eu ia fazer mais uma ou não Então vamos ver, se vocês curtir a ideia a gente pode ser que faça Na verdade nesse vídeo eu vou testar alguns carros já tá Porque como a gente só tem San Diego liberado aqui nesse save Então na verdade dava até pra pegar outro save Tem um save que tá zerado ali Talvez até pegue pra fazer a demonstração desses carros aqui inclusive É, eu fui dar uma testada aqui no outro save que a gente tem aqui São dois saves que tem nesse aqui E o outro save não tem os carros que tem nesse save aqui Que são carros bem interessantes Que são carros que vão ser interessantes pra receber vídeos Só que o problema é que aqui só tem San Diego liberado Porque como é um save que é de início já com tudo liberado Então a gente fica meio ilhado né Mas dá nada, San Diego é bem interessante pra fazer vídeos Eu gosto de dar aquela variada E eu não vou lá pra Tóquio, se eu for pra Tóquio vai começar na porcentagem Mas pode ser que também dê pra gente fazer uma escolha em Tóquio Que esse save aqui Consegui duplicar ele, digamos, pra poder fazer as tretas aqui Se quiserem E as demais coisas né, digamos Mas vamos lá, vamos dando uma brincada E vamos testando esses carros aqui Que são carros com visuais bem diferenciados né Diga-se de passagem Eram coisas que não poderiam ser feitas antigamente Hoje em dia, graças a tecnologia Foram liberadas, que são arquivos ocultos dentro do game Já começou um circuitão né, cara Mano, eu fiquei muito feliz que vocês curtiram aquele game lá Aquele vídeo lá Com você no canal Sobre a remasterização desse game aqui Ficou sensacional né Meu Deus do céu, cara É demais Tô pensando em literalmente voltar a ativa pro canal Só que eu fico pensando muito se eu faço série ou não Porque série é uma coisa meio que defasada né E tô até pensando em fazer vídeos pra quem for membro do canal Vídeos exclusivos pra quem for membro de jogos Que não são de corrida, digamos, sabe Com essa ideia também Essa polícia é chata na cola, velho Caraca, mano A polícia não sai do pé Deus do livre Mas beleza Primeira, concluímos de 306 Tinha carros classe B já né Ó, vamos achar mais uma corridinha aqui Como a gente vai ficar ilhado aqui Não vai dar tanta grana né Mas o problema não é a grana não tá Vamos puxar uma corrida lá do outro lado A gente vai dando um rolê pela cidade né, cara Quase interessante Tava até pra enfrentar a Vanessa se quisesse Vamos enfrentar lá não Vamos indo na moral Pode ser que eu meto tá o louco no próximo vídeo Só pra dar uma brincada não Vamos nessa aqui já Ó, The Ride Racer O 300C com esse fibra de carbono diferenciado aí, cara Bora lá que o bagulho tá Tá naquele chune diferenciado Ó lá, cara O Corvetão com a fibra de carbono também Também tem esse carro no C, velho Tem Corvetão com fibra E ele tá com aro de carro musco ainda né Bem Carro antigo não né Aquela com serena no nariz né Vamos Nelson Ah, na descrição do vídeo Tem as Redes sociais do canal, tá Vai virar membro Também tem o link aí Tudo aí, cara E é uma loucura né, cara Como esse jogo aqui Passar do tempo Vai ficando bom né, velho É loucura Cara, eu falo assim, cara Que mid 3 É um jogo diferenciado Porque Quando eu vou editar O vídeo dele Que eu faço Eu meio que Dá vontade de eu assistir o vídeo Sabe Quando eu gravo Need for Speed Alguma coisa Assim Não tem o mesmo Feeling desse jogo aqui Até pra assistir vídeo É bizarro Esse jogo é muito diferenciado Dos demais Geralmente É bizarro Mas eu acho que Também é da hora Tanto gravar Da mesma forma Não é possível Mas esse jogo É diferenciado pra caramba E esse carro aqui Dispensa comentários Né, cara Esse carro aqui Anda demais, cara É um absurdo O que o Trent C Anda, velho Isso aí eu acho, cara Que eu vou fazer Umas três corridas Por vídeo Eu tô pensando Em pegar Alguns carros Desse save Que são bem interessantes Ou talvez todos Né, vamos ver Mas tem motos Também Com os racer starters Só que Vídeos de moto Não é tão legal assim, cara Eu não sou tão fã De gravar vídeo com moto Mas talvez eu faça um vídeo Com uma moto ou outra Vamos ver Vamos pegar outra corridinha Aqui perto Eu tenho aqui, ó É a mesma corrida Que eu vou ver Quer ver? Eu sabia Vamos lá Vai, Danice Vamos nesse evento Eu acho que se eu não me engano É uma corrida de autocross Cara, com carros Se eu não estiver enganado Ou não Pode ser que eu esteja Enganado mesmo Mas eu lembro que tinha, cara Como fazer esses eventos aqui Com Com carros Eu lembro uma vez Que eu consegui fazer, cara Eu não sei como Era naquele Era no Playstation 3 Que eu tinha feito Essa parada Na corrida contra carros Era um autocross Se eu não me engano Era liberado Ou era no No modo menu lá No modo arcade Do game Eu não sei Eu não lembro agora Mas eu tinha feito uma vez E era difícil, cara E a galera também Se perguntou Como é que o rompo dos carros Estão diferenciados e tal, né Isso aí é Mais modificada Os roncos de carros Diferenciados mesmo E até a performance De alguns carros Também está alterada Está bem equilibrado Digamos, né Do jeito que era para ser Literalmente Eu tenho carros Que rendem muito mais Do que é para render No normal, né Modificações, cara Bom, e esses vídeos aqui Esses vídeos Que eu quero fazer Também são uma forma Para diversificar o conteúdo Mais uma vez, né Que eu adoro Tentar fazer isso, cara Estreio o máximo do game Ainda mais que é um game Que a galera curta também Estava precisando De uma coisa diferenciada mesmo Maravilha, cara Mais uma conquistada E, mano É isso, então Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Mais um vídeo aí Diferenciado No Midianash Club 3 Eu vou ficando por aqui Nos vemos Na próxima oportunidade Beleza, falou E até mais E até mais E até mais